Aqui no base mesmo, o teste das frequências, no volume 60, vamos fazer o teste aqui de 20 a 20 kHz, depois eu complemento o que eu realmente ouvi aqui para ter certeza. A CIDADE NO BRASIL 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 Claro que aí também a audição perde um pouco, mas no caso daqui ele reproduz bem entre 40 Hz e 10.000 Hz ele consegue reproduzir bem, que é uma faixa de espectro onde o nosso ouvido melhor capta bem, acima de 10.000, a maioria das pessoas após 20, 30 anos de idade já tem uma boa perca de audição. E também nas baixas frequências depende de cada ouvido também. Então ele tem uma resposta legal, interessante, lá no NX8, exemplo, os UX e até 17, 18.000 Hz de resposta. Também aí o meu ouvido também já não está percebendo mais. Mas indo aí até de 40 a 12.000 Hz ele é um som que no subgrave ele não desce muito a frequência, a partir de 40 Hz para os 20, que nem os home cinema mais antigos da LG, que desciam muito a frequência, bota 20 Hz o alto-falante fica descendo bastante a frequência. Então ele não dá muito subgrave, ele tem um grave macio, gostoso, profundo, porém abaixo de 40 a 20 Hz ele tem um corte parcial de subgrave, por isso que falo que aquele outro modelo anterior era melhor porque aquele desce mais a frequência igual aos outros home. Ele não dá esse corte parcial de frequência, porém mesmo assim ele é muito bom, ele vai ter mais SPL, ele tem, digamos, o outro desce mais a frequência, vai ter um pouquinho mais de subgrave, mas tem que ser um local fechado. Porém esse aqui tem mais SPL, a partir de 40 Hz ele tem mais SPL do que o outro modelo no quesito dos graves, então tem um ponto positivo e tem um negativo ao mesmo tempo, esse zero e esse corte para acima dos 40 Hz se manter um pouco mais, maior a pressão sonora no SPL do que descer um pouquinho mais, mas aí depende do gosto, eu acho que deveria descer mais a frequência, já que ele é um sistema de uso residencial para local fechado mesmo. Então vamos realizar mais uma vez o teste aqui. Aqui ali em 15.500 cortou já totalmente, então até 15.000 Hz ele responde as frequências, então tem uma resposta bem plana mesmo das frequências. Continuando aqui né pessoal, botei um teste de onda senoidal de 20 Hz para ver como é que ele excursionava, eu achei que ele tinha um corte parcial quase total da frequência embaixo, mas realmente não dava para ver bem o alto-falante, assim pintado ficou muito fera, olha só, dá para ver bem o alto-falante, ficou combinando com a torre, o alto-falante ele está muito rígido, então tem que botar uma onda senoidal para maciar, porém aqueles outros home da LG mais antigos com esse mesmo alto-falante, ele excursionava bem mais em 20 Hz, ele soltava bastante as baixas frequências, abaixo de 40 Hz, esse aqui em 30, 20 Hz você vê que não solta tanto, mas ele tem um subgrave sim, não tão intenso que nem os outros, é tipo aquele home da LG que é aquele modelo que vinha sem as grades né, o alto-falantezinho meio black, um cinza, que não tinha as grades, aquele de fábrica, aquele também não excursionava muito, mas vendia um bom de um grave e subgrave, e esse aqui ele também excursiona, eu achei que não excursionava tanto, agora com os alto-falantes pintados dá para ver melhor, você vê lá que ele está excursionando bem bacaninha, lembrando que o alto-falante tem que amaciar, ele está muito rígido, então com o tempo que ele amaciar, vou deixar aí, uns uma hora aí na onda senoidal, outro dia também, para soltar que ele está bastante rígido né, então vai melhorar a sensibilidade do alto-falante aí, no quesito da onda senoidal de 20 Hz, então já fiquei um pouco mais alegre aí, no volume 70, só no modo, o sub, aqui onde é o único que vai reforçar o grave, tem no basso, apenas no modo futebol que ele não desce tanto a frequência, nas outras equalizações ele desce tudo igual, você reforça o grave ali, no subwoofer, apenas o subwoofer reforça o grave, como eu já mostrei aí, fazendo o teste das frequências né, então ele realmente desce bem a frequência aí, e ficou muito bacana mesmo, no próximo vídeo aí, eu faço testando música, filmes, DVD, beleza pessoal? Agora era só da abertura da caixa, e realmente esse alto-falante descia a frequência né, então dá para ver agora, com eles pintados, dá para ver que ficou bem bacana mesmo, valeu! E lembrando mais uma vez, com a NHL ProSound aí, para quem tem interesse em adquirir seu som profissional, para sua festa, seu evento, até uso residencial como eu uso, me chama no Face, está aqui na descrição, Arlin Davi, aí eu passo o meu WhatsApp, eu faço essa, realizo essa assessoria para você, escolher qual o seu melhor produto da NHL ProSound, o que vai lhe atender melhor em custo-benefício, beleza? Aí, quando você escolher seu produto, você vai ganhar o meu link de afiliado, na hora que você estiver completando a compra do equipamento, você vai ter um desconto lá do Davi Detroit né, do afiliado da NHL ProSound, beleza? Só chamar lá para quem tiver interesse.